A utilização de animais no desenvolvimento, experimento e testes de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes deverá passar a ser proibida em Santa Catarina. Os parlamentares aprovaram o projeto de lei de autoria do deputado João Amin, que veda essa prática, já proibida em outros estados e países. O objetivo é proteger os animais de maus tratos e sofrimentos e estimular a utilização de métodos alternativos nos experimentos e testes. A gente espera que o governo regulamente, sançone depois regulamente, e que essas informações se propaguem pelo estado de Santa Catarina para que a população junto ajude a fiscalizar. Conforme o texto aprovado, os animais ainda poderão ser utilizados para o desenvolvimento e testes de medicamentos, evitando assim danos graves à saúde dos seres humanos. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo governo estadual antes de virar lei. Durante a sessão, os parlamentares também aprovaram um projeto de lei do deputado Jerry Comper, que isenta do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos, os voluntariados da Justiça Eleitoral e jurados que atuarem em tribunais do júri. Outro projeto aprovado é de autoria do deputado Laércio Schuster e torna mais rígido o processo de denominação de bens públicos em Santa Catarina.